Viajo contra o vento, pois a qualquer momento, meu mundo pode desabar Nesse lugar escuro, vou me sentir seguro, se eu puder te libertar Confie em mim que eu vou chegar onde eu quero estar Eu sempre acreditei, nunca vou me parar Minha sorte eu lancei, não tem como voltar Meu destino eu tracei, pode até duvidar É difícil, eu sei, mas eu vou chegar lá No meu lugar Eu já cresci sozinho, criei o meu caminho E consegui te alcançar Agora é tudo ou nada Te encontro nessa estrada E sei pra onde te levar Confie em mim que eu vou chegar onde eu quero estar Eu sempre acreditei, nunca vou me parar Minha sorte eu lancei, não tem como voltar Meu destino eu tracei, pode até duvidar É difícil, eu sei, mas eu vou chegar lá No meu lugar No teu lugar Me dê a tua mão que eu te seguro Nosso lugar Eu sempre acreditei, nunca vou me parar Minha sorte eu lancei, não tem como voltar Meu destino eu tracei, pode até duvidar É difícil, eu sei, mas eu vou chegar lá Eu sempre acreditei, nunca vou me parar Minha sorte eu lancei, não tem como voltar Meu destino eu tracei, pode até duvidar É difícil, eu sei, mas eu vou chegar lá Meu destino eu tracei, não tem como voltar